O mototaxista de 50 anos, ele foi assassinado nas primeiras horas dessa sexta-feira no Vale do Aço. Pô gente, eu fico pensando, o que que se passa na nossa região, gente? Bom, parece que o jornal é só morte, só morte, só morte. Ação criminosa foi registrada no bairro Veneza 2, em Ipatinga. O responsável pela ação criminosa continua sendo procurado. É a Gisele Ferreira que tem mais detalhes. É o derramamento de sangue no Vale do Aço, hein Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. A vítima deste homicídio, que aconteceu hoje, por volta de 4 horas da manhã, é o Hélio Soares, de 50 anos. Ele era mototaxista e morava no bairro Veneza, aqui em Ipatinga. Testemunhas contaram à polícia que, após ele ser esfaqueado, o homem fugiu na moto da vítima e ainda não foi encontrado. Uma enfermeira que passava perto do local do homicídio, que estava em um carro com os familiares, parou pra tentar prestar os primeiros socorros à vítima. O SAMU foi chamado, mas quando os socorristas chegaram, o Hélio já havia morrido. A perícia da polícia civil constatou que a vítima morreu com seis golpes de faca. O Hélio foi atingido nas costas, no braço e dois golpes profundos no lado esquerdo do peito, que foram fatais para a vítima. Na cena do crime também, a perícia da polícia civil conseguiu apreender a lâmina desta faca. Como eu falei, Nico, o suspeito por este crime ainda está sendo procurado pela polícia. Em um primeiro momento, este caso está sendo tratado como um latrocínio, é um roubo seguido de morte. Isso porque a moto da vítima foi levada. Mas as investigações também, a gente sempre sabe aqui que todas as investigações apuram todas as possíveis motivações de um crime. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação.